Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher do dia a dia, que quer crescer e se desenvolver em Cristo. Ficou curiosa? Então vem comigo, Mulher Real começa agora! Vidas que influenciam, legados que deixam marcas. Nossa vida é repleta de exemplos que podem transformar a forma como enxergamos o nosso trabalho, o nosso chamado. E é sobre isso que falaremos no programa de hoje e eu recebo a querida pastora Miriam Lemos Perdigão, que está aqui para contar um pouco do seu testemunho e falar como que podemos influenciar vidas por meio de nossas ações. Pastora Miriam, muito obrigada por você estar aqui conosco. Prazer. É uma honra de você estar aqui. Então, para você também que está aí em casa, está aí nos assistindo, né? Às vezes você viu assim o mesmo sobrenome, né? A pastora Miriam é a tia do meu marido e também minha tia, né? Sim, sim, com certeza. Mas com uma história tão linda de vida, um legado também tão lindo, de tanta presença e profundidade. Quem caminha com você sabe do que eu estou falando. Sim. Mas teve todo um processo também na sua história e a gente quer saber um pouquinho mais como foi experimentar e vivenciar esse legado através de pessoas que marcaram a sua vida, não é verdade? Sim, com certeza. É uma questão de tamanha relevância, vamos dizer assim, a questão do legado, que quando recebi o convite, né? Para trazer um testemunho, em primeiro lugar não veio passar o meu testemunho, mas passar o testemunho da minha avó, porque eu identifico que ali começou a minha experiência. Amém. De tão profunda que foi realmente, né? Com a minha avó, né? Sim. Deuminda Alves Lemos, né? Uma pessoa, vóinha, muito chegada do coração e que realmente deixou um bom nome, como dizem provérbios, mais vale o bom nome que as muitas riquezas. E a vida da vovó foi realmente um diferencial. É tão interessante que quase todas as vezes que eu encontro com o pastor Márcio, ele fala Miriam, Miriam, avóinha, avóinha, porque realmente ela marcou a vida da igreja. É verdade. Ela foi uma das fundadoras de Lagoinha, né? Ela trabalhou na sociedade bíblica, né? Ela, inclusive aquele monumento que tem da Bíblia na rodoviária de Belo Horizonte, né? Foi através da indicação e do trabalho que ela fez. Que lindo. E contar a vida da vovó é falar realmente de alguém que andou com Jesus, né? Ela tinha um ministério, é uma coisa muito pessoal entre ela e Deus, não uma coisa burocrática ou uma coisa de fora pra dentro. Sim. E com isso eu aprendi com ela a importância da intimidade com Deus, da comunhão. É verdade. Ela tinha uma sapataria na rua Tupinabás, 836, perto ali da Paraná, aqui em Belo Horizonte. E a gente sabia que aquela sapataria na realidade estava levando também e muito mais as boas novas do Evangelho. Amém. Ela sempre testemunhava, até mesmo na sacolinha da sapataria que tinha, né? Ela colocava um versículo. Se chegava lá uma família com três filhos, por exemplo, e dava pra comprar sapato pra um, ela logo já pedia pro vendedor pra calçar o pé dos outros dois. Olha só. Isso era uma coisa constante, natural. Não era um dia especial da vida dela. Sim. Era essa disposição de estar cumprindo a cada dia a vontade mesmo do pai. Aham. E, por exemplo, Cela. A gente conhece Cela de uns anos pra cá. Sim. Mas nós conhecemos, né? Eu e meus irmãos, nós conhecemos na nossa infância. Não tinha o nome de Cela, nem de grupo de crescimento, né? Aham. Mas, todas as quarta-feiras de noite, ela chegava, né? Da sapataria que ela trabalhava lá de segunda a sábado. Sim. Né? E trabalhava o horário integral, né? E ela chegava na quarta-feira de noite com a maior disposição do coração, convidava os vizinhos, né? Vinha os netos. Então, ela mesma dava uma palavra. Olha. Lembro muito bem que ela fazia sempre o suco e o chamate, o cafezinho, né? Aham. E com alegria, ela li, ela discipulava a família. Olha. E nós fomos aprendendo com ela que realmente, com o Senhor na direção da nossa vida, dá pra ser muito mais do que só, vamos dizer, é uma proprietária de um estabelecimento ou uma dona de casa. Sim. Ela soube realmente administrar a vida dela de tal maneira que em tudo o Senhor foi glorificado. É verdade. Então, eu cresci com esse testemunho, né? E falar da vovó a nível de ministério, a gente lembra também que depois que ela se aposentou dessa loja, né? Que ela, durante mais de 40 anos, ela dirigiu essa loja e considerando que vai fazer 20 anos que ela partiu, imagina quantos anos atrás, uma mulher pioneira, né? Vamos dizer assim. A frente da sua geração. Sim. Até hoje ela seria, né? A gente sempre conversa, fala sobre isso, algo que ela marca as nossas gerações. Verdade. Não é? É impressionante. Até esqueci que na hora do almoço lá da loja, ela aproveitava pra fazer evangelismo na loja americana e nas lojas brasileiras que existiam na época. Sim. Então, conversava, dava uma palavra de ânimo. Então, ela sempre adquiria uma oportunidade de poder levar as boas novas por causa dessa comunhão, dessa intimidade verdadeira com o Senhor. E depois que ela aposentou, ela, então, ela começou a abençoar uma delegacia próxima da casa dela. Pensa bem. Uma delegacia naquela época, né? Sim. E ela, como mulher, ela não tinha ninguém que ia com ela pra fazer companhia ou pra orientá-la, mas ela tinha aquela disposição no coração de estar indo. E durante 12 anos, ela serviu ao Senhor, fazendo as garrafas térmicas de café e de chá, e aí ela levava para os delegados, e então eles liberavam pra ela poder estar discipulando os presos. Sim. Né? E 12 anos ela sozinha e Deus guardou, nunca aconteceu nada com ela. Ela só teve um episódio, uma vez só, que um delegado não falou o que devia com a vovó, e ela saiu de lá, mas continuou no mesmo propósito de estar servindo ao Senhor, e voltou no outro dia, e voltou no outro, e no outro dia, só que ela sentiu a falta daquele delegado. Olha só. E aí ela perguntou para os outros, falou, eu não tô vendo mais aquele delegado, aonde que, ele não tá trabalhando aqui mais? Aí eles disseram, a senhora não ficou sabendo que um dia depois que a senhora veio aqui, ele surtou. Longe. E ele tá no hospital psiquiátrico. Nossa, tá. E até ali, Deus me ensinou como que existe uma guarda de Deus, realmente, sobre os seus filhos, que não é necessário a gente ter essa preocupação de, ah, vou me intimidar de servir ao Senhor, porque se acontecer alguma coisa na caminhada, e se me faltar isso ou aquilo, não falta nada. Amém. O bom pastor do Salmo 23, ele é eficiente para suprir cada necessidade. Amém. E ali, naquele episódio, ele trouxe o ensino para os delegados que estavam lá, porque eles, então, tomaram consciência da situação, né? E aquele delegado teve, então, uma oportunidade de receber o temor do Senhor para se converter. Que isso. Então, a gente vê que Deus... Sempre tá na frente. Exatamente. Então, isso daí trouxe para a minha vida algo muito forte a respeito de me encorajar através do quê? Não dos meus dons ou talentos. Sim. Nem de pessoas ao meu redor. Sim. Mas dessa comunhão com o Espírito Santo. Foi que minha avó me passou de muito forte. Tenha comunhão com Deus, converse, fale tudo com Ele, então avance. Amém. Teve uma vez que a minha irmã colocou diante do Senhor, pai, o que tem a ver o ministério da Miria e da nossa avó? São tão diferentes os tempos e a maneira de lidar. Sim. E o Senhor respondeu para ela exatamente assim, coragem. As duas tiveram coragem. Então, a gente sabe que realmente quando a gente coloca o pé, como diz no último versículo de Marcos, tendo eles ouvido, tendo os discípulos ouvido e ido, foi o Senhor com eles confirmando por meio de sinais. Muito forte, Miria. A gente... Eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas as histórias, anos, né? Eu também vou convivendo, vou aprendendo também. Sim. E algo que me marcou uma vez, que você fala a respeito dos cadernos dela. Sim. Fala um pouquinho desses cadernos, porque marcou tanto que hoje eu tenho vários cadernos, porque eu me espelhei nela. Sim, sim. Lembro direitinho, Caderplex, que eram os cadernos com capas coloridas e tinham plásticos de intransparente. E ali, ela ia anotando aquilo que Deus ia falando com ela, né? Então, com isso, eu aprendi a anotar também. Fazer igual a Abacuque. Escreve. Anota. Isso. Considera, Deus te falou um versículo, Deus te deu um sonho, Deus tá colocando um propósito no seu coração, anota. Amém. Porque ali naquele anotar, você tá demonstrando que você está fazendo caso. É verdade. E aí você vai ter foco pra não perder aquela dica, aquela visão que o Espírito já tá trazendo pra você. É verdade. Então, assim, ela escrevia os dias dela, as quartas-feiras das reuniões que tinha. Como escreveu também muitos hinos que Deus deu pra ela. Olha, muito forte essa intimidade. Mesmo uma mulher, vamos falar, há quantos anos? Se você falou que tem 20 anos que o Senhor levou. Vai fazer 20 anos. Exato. E isso é antes, né? Sim. Que ela estava aí fazendo, visitando. E também tem um episódio que a gente não pode deixar de falar, né? Do velório. Ah, sim. Esse você também tem que contar. Mesmo que o meu marido tá no meio. Mas conta um pouquinho pra gente também desse episódio. É, foi outra experiência, né? Porque tudo com a vovó tinha Deus. Então, era... Tinha uma nuance, uma coisa diferente. O que acontece? A minha avó, anos antes de ficar no estágio... Porque dois anos, os dois anos e oito meses, ela teve uma enfermidade, velhice e tal, né? Mas antes ela tinha falado comigo, Miriam, eu quero que você faça o meu culto de velório. E eu falei, vô, isso não é assunto e tal. Ela falou, não, é assunto sim. Você sabe que eu gosto das coisas todas organizadas. Então, eu me entendi, falei, ok, pode deixar que eu vou estar fazendo, dirigindo o culto de velório. Até te cortei um pouquinho no primeiro bloco, porque a gente quer saber de todos os detalhes. Sim. De toda essa história, de todo esse conteúdo, como que foi forte esse legado na sua vida. Sim. E nós vamos caminhar também um pouco do seu testemunho. Mas continuamos falando a respeito dessa experiência que você teve, que a gente tava, né, já falando a respeito do velório. Sim. Vamos embora, fala aí. A vida realmente de um filho de Deus, até no momento da morte, tem significado e é algo rico, né? E o que acontece? Quando foi no dia 4 de junho de 2001, que foi o dia da partida dela, né? Assim que a gente foi avisado, né? Às 5 e pouca da manhã que ela tinha partido. Sim. Eu fiz questão de aprontar a vovó. Eu falei com o meu esposo, nunca aprontei uma pessoa morta, mas a vovó eu faço questão de fazer isso. E eu fui pra casa da minha mãe e cheguei lá no quarto, eu com uma outra pessoa, nós fomos então aprontar a vovó. E chegou o médico, né, pra poder dar o atestado de óbito. E ele examinou, ok, e eu estava do lado da cama, né, em que tava o corpo da vovó e meu cunhado, né, o Ademir, pai de Fernando, estava com talão de cheque falando pro médico, né? Há 20 anos atrás usava muito talão de cheque, né? E aí ele falou, qual é o valor, né, de você ter passado aqui, do senhor ter passado aqui. E aí ele falou assim, eu não vou cobrar. Ele falou, mas como assim, o senhor não é da família, não é conhecido, como não cobrar? E a gente tá com o valor pra poder passar pro senhor, é direito do senhor? Ele falou assim, mas eu não sinto vontade de cobrar e eu quero deixar de presente. Olha. E eu do lado da cama, com o corpo da vovó ali, eu pensei, meu pai, mas a minha avó nem tá viva pra contar o testemunho pras pessoas de que não precisou de pagar o óbito dela. Sim. Ela não tá aqui mais. Aham. Mas aí o senhor disse pra mim, filho, pra mim, é eterno. Pra vocês, ela partiu, mas pra mim, ela continua viva. Olha. E eu continuo abençoando. Eu falei, Deus, eu jamais poderia imaginar que até num momento como esse, eu fosse saber de tal fato. E aí o velório dela foi também outro momento muito forte pra minha vida, porque eu tive a chave pra abrir lá o velório lá do Bonfim, que nós chegamos primeiro. E quando eu entrei de uma maneira discreta, eu fui abençoando o lugar e não senti no meu coração direção de falar com os filhos da vovó. A que? A vovó pediu pra mim fazer o culto de velório dela. Sim. Mas eu falei, pai, eu tô na disposição. E aí a gente vê como que o Espírito guia todas as coisas. Cada situação que a gente passa, por mais diferente que seja, nunca que pegue a Deus de surpresa. É verdade. Então ele tá sempre no controle. E aí, quando chegou lá o caixão, abriu, normalmente as pessoas foram lá ver e eu também. E eu fiquei tipo na cabeceira, né? E olhei e aí eu pensei, bom, então eu vou me assentar. Mas na hora me veio como se meus pés estivessem presos no chão, um direcionamento fica aqui nessa ponta mesmo. E eu fiquei. E eu estava segurando a Bíblia. Me veio de abaixar o braço. Mas o mesmo impulso, direcionamento que me veio de manter os pés ali, de ficar em pé e não se assentar, me veio de manter a Bíblia também posta. E ali começaram a chegar as pessoas, né? Foi um velório rápido, de 14 às 16 horas. E eu sei que então um dos meus irmãos disse pra mim, eu acho que tá na hora de começar, né? E eu dizia, aham. Aí a outra pessoa falava assim, podemos cantar isso? Eu, aham, aham. Então, na realidade, eu dirigi o culto pela minha postura só ali. Sim, entendi. De uma maneira simples, mas ali o Senhor me deu autoridade. Então, aconteceu assim o velório da minha avó. Sim. E foi muito importante pra mim, porque eu não sabia que estava pra começar a liderar uma igreja. É. E aí o Senhor falou pra mim, Miriam, eu te ensinei como liderar uma igreja na liderança do culto da sua avó. Uhum. Sim. É assim, você não se preocupe com aquilo que você vai fazer. Eu não preciso do seu braço de carne pras coisas acontecerem. Que forte, Miriam. Se você tiver ouvidos pra me ouvir, não vai ser necessário nenhum argumento. Amém. Me segue. E foi exatamente a vivência que eu tive com a vovó. Sim. Dela seguir os conselhos, a voz do Espírito Santo. Uhum. Ela não ficava, como diz, enquadrada no ministério. Ela sempre ia além, porque ela fazia realmente pra agradar o Senhor em primeiro lugar. E isso veio só acarretando dentro do ministério que Deus também te entregou, né Miriam? Sim, me trouxe uma segurança incrível. Sim. Vamos fazer, graças a Deus, 20 anos, né? Esse ano de núcleo, né? É. A Igreja Batista da Lagunha do Milanês, que foi uma outra experiência também forte, né? Do direcionamento todo que Deus deu. E eu lembro que quando tava fazendo a construção lá, Titãozinho, lembra? Pai da Soraia, do Diante do Troco? Sim, sim, sim. Ele tava mexendo com as ferragens lá e no final do dia ele falou comigo. É, eu tô vendo essa experiência aqui tão diferente e tal, né? De uma construção, né? Do lado de uma casa e você servindo a gente. É, você me lembrou uma pessoa. Você conheceu a Delminda? Olha. Eu falei, ela foi a minha avó. Eu nem sabia. Não. E aí ele falou assim, então você é a Miriam? Aí eu até assustei, eu falei, assim sou. Ele falou assim, olha, há muitos anos atrás eu fui com a minha esposa na casa da sua avó, porque o pastor Márcio, ele tinha muito esse costume de falar quando chegava um obreiro ou um pastor, vai passar uma tarde com a Delminda. Olha só. Vai alimentar lá. E eu fui passar uma tarde lá com a minha esposa. E aí a Delminda falou comigo, eu fiz uma aliança com Deus a respeito da minha neta Miria, que ela ia continuar o meu ministério. Amém. O chamado de Deus. E eu fiquei assim, foi como se juntasse o céu na terra naquele momento, né? Porque ela era tão madura na fé, tão segura em Deus, que ela sabia que eu não estava naquela época preparada para ouvir sobre essa aliança. Então ela partiu sem falar comigo, mas ela falou com quem deveria falar com Deus. E deixou todo o preparo. Sim. Né? É interessante, porque muitas vezes a gente se vê também numa posição de não estar preparado ou até incapaz. Mas é aí que a gente começa a entender que tem tanto tempo de Deus, é tão certo na nossa vida, que olha a situação, uma situação tão simples, que se tornou um selo. Sim. Não é verdade? No seu ministério. Com certeza, e então a gente vai vendo como que essa questão realmente do nosso comportamento, das nossas atitudes, nós somos realmente uma carta aberta, né? Nós estamos escrevendo, as pessoas passam e leem a nossa vida. E às vezes a gente esquece disso e acha que as pessoas, elas estão nos vendo em determinado momento, ou só num púlpito, ou só quando a gente tá fazendo uma coisa ou outra, mas eu aprendi com a minha avó que andar com o Senhor de manhã, de tarde, de noite e de segunda a domingo não se restringe a um horário de culto. É verdade mesmo. E aí as coisas acontecem porque há um estreitamento do relacionamento com Deus. E ele te conduz, né? Sim. Porque às vezes a gente quer tantos sinais, a gente quer às vezes algo tão grandioso pra Deus nos mostrar pra você. Toma uma atitude, ou até no ministério mesmo, mas são detalhes tão simples no seu dia a dia, nessa intimidade com Deus, no escrever algo que Deus tem te falado, no você estender a mão, né? De você entender que uma sapataria era uma igreja e que uma delegacia se tornou um lugar onde que saíram vários pastores, missionários, não é verdade? Sim. Não tem isso também? Sim, tem vários pastores. Na caminhada dela? Sim. Vários pastores, pessoas depois que se tornaram políticas, que tiveram sua vida restaurada, né? Porque alguém não se intimidou, né? Mas eu entendia com muita clareza que essa confiança da vovó e essa coragem vinha do relacionamento dela com Deus. Sim. Não vinha dos ministérios ou do desejo de ser vista, porque ela já era tão plena com os olhos de Deus que aquilo bastava, né? E a nossa busca tem que ser essa, né, Miriam? Sim. Eu achei tão interessante você falar a respeito, às vezes a gente tem os dons que Deus te dá, os talentos que Deus te dá, isso é claro na nossa caminhada. Sim. Mas ele sem Deus não é nada. Não. Não é isso que chama atenção na vida dela? Ela nunca preocupou com um título ou uma posição, mas Deus sempre colocava ela em lugares estratégicos, né? Sim, sim. Eu lembro dela, por exemplo, com a dona Arminda, mãe do pastor Márcio, elas eram amiguíssimas amiguíssimas, né, moravam ali no Bom Fim, no mesmo bairro e eu vejo, né, na dona Arminda também, né, a mãe do pastor Márcio, essa mesma característica da vovó, que as duas tiveram uma caminhada na igreja, não de glamour, vamos dizer assim, sabe? De ser aclamada ou de ser levada à frente da igreja, muitas vezes, mas tanto uma quanto outra soube, né, diante da história que Deus escreveu para cada uma, né, deixar realmente uma história bem escrita para a gente. E uma marca, né? Nossa. Várias gerações que até hoje nós estamos aqui, após 20 anos, né, que o senhor levou e contando aqui as experiências e também aprendendo, absorvendo, porque não adianta só falar, a gente aprende com o que é falado, né? E quando a gente também senta, né, com a dona Dedé, né, a gente escuta tantas histórias, marcas na vida dela também, né? A minha mãe, ela teve essa convivência com a vovó muito de perto, né? Então, assim, a gente vê como que transferiu realmente, né? A gente vê o Fernando, né? Que também viveu. Que aprendeu com a vovó em evangelizar quando ia no velório com ela do Bom Fim, com 4 aninhos de idade, enquanto a vovó pregava no velório, ele distribuía os folhetos. Os folhetos. Com 4 anos de idade, e como que trouxe consistência para o chamado dele evangelístico, né? É verdade. Luiz Eduardo, meu irmão também, pastor também de Lagoinha, os outros evangelistas, assim, a gente vê que foi algo não forçado, mas algo realmente gerado por uma vida que realmente andou com Deus. Ô, Miriam, foi maravilhoso esse tempo com você, de aprender também, né, da vida dessa mulher que foi tão importante na sua vida e também na vida de tantas pessoas, e hoje também por você continuar esse trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa que foi muito enriquecedor. Você gostou do Mulher Real? Então nos siga no Instagram e interaja conosco. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.